Após a prisão do homem conhecido como Carioca do Fuzil, nesta terça-feira, investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros conseguiram chegar a mais dois homens. De acordo com a investigação, também eles têm envolvimento na morte do empresário que tinha 57 anos. Esses dois homens que foram presos são o Gelson da Silva Costa, 39 anos, e o Geovane da Silva Mesquita, conhecido como Neguinho. De acordo com a investigação, eles têm envolvimento no homicídio do empresário Francisco Bertier Viana, que tinha 57 anos. O corpo dele, na verdade, foi encontrado no último dia 30 de março, na Rua 6, no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte de Manaus. O delegado Daniel Antony, adjunto da DHS, informou que a dupla atuava juntamente com o Carioca do Fuzil, é o Erivaldo Silva da Costa, de 34 anos. Ele também foi preso nesta terça-feira por policiais civis aqui da Especializada. De acordo com o delegado, ao realizar os trabalhos investigativos, foi apurado que a dupla também participou do crime juntamente com o Carioca do Fuzil. Sendo assim, foi dado o andamento às diligências, as diligências conseguiram efetuar a prisão do Gelson, no bairro Cachoeirinha, zona sul, e do Geovânio, no Cidade de Deus, que fica na zona norte de Manaus. De acordo com o delegado, o sequestro praticado pelo trio, tinha como objetivo roubar uma determinada quantia do empresário. Só que o que aconteceu lá, ninguém sabe, tudo desandou e acabou culminando na morte da vítima. A mãe da segunda autoridade policial, Gelson, é irmão do Carioca do Fuzil. A dupla agora, juntamente com o Carioca do Fuzil, eles vão responder pelo crime de homicídio. Esses dois últimos presos já foram para a central de recebimento e triagem e vão ficar à disposição da Justiça.